olhem que lembrancinha fofa que coisinha fofa a gente olha só EVA com glitter por fora uma folhinha vamos ver mais o que tem vem 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 o que será que tem dentro vamos abrir estou abrindo gente olha só vamos ver o que tem que delícia é um saponete muito cheiroso gente não senti o cheiro dele agora que demais que fofura parabéns para quem fez essa lembrancinha parabéns cíntia paula parabéns por sua dedicação e delicadeza muito obrigada feliz dia eterno de todas as mulheres a mãe foi muito fofo não gente muito muito demais olha lá esse sabonete cheirosíssimo que pode pôr na sua gaveta usar para o banho por no guarda-roupa deixar cheiroso né